Boa noite, a gente abre a edição de hoje do MG2 para falar de um caso que está gerando muita discussão. Em que situação as autoridades podem fazer uso das aeronaves do governo do Estado? O Ministério Público de Contas de Minas Gerais, órgão do Tribunal de Contas, pediu hoje a abertura de inquérito para apurar as circunstâncias de uma viagem de helicóptero pelo vice-governador Paulo Brant no último domingo. Foi neste spa de luxo em Nova Lima, na Grande BH, que um helicóptero do governo de Minas pousou no domingo para buscar o vice-governador Paulo Brant, do Partido Novo, e a mulher dele. O casal passava o fim de semana no local e Brant usou a aeronave para cumprir a agenda em ouro preto na cerimônia de entrega da medalha Tiradentes. O comando do gabinete militar assumiu que foi quem tomou a decisão de transportar o vice-governador e a mulher dele no helicóptero oficial. O comando confirmou que depois da cerimônia em ouro preto, a aeronave trouxe o casal de volta a Belo Horizonte. O porta-voz do gabinete militar afirmou que a decisão está amparada no interesse da segurança de uma autoridade. Nós estávamos com a BR passando e com uma operação de tráfego restrito em virtude da possibilidade de rompimento de uma barragem. O volume de tráfego, a intensidade de veículos na rodovia era muito grande. Então, na avaliação do gabinete da segurança, do deslocamento da autoridade, nós entendemos que era melhor fazê-lo pela via aérea. Mas o Ministério Público de Contas decidiu abrir um inquérito para apurar se houve mau uso de dinheiro público, pediu cópia do plano de voo do helicóptero e detalhes como roteiros percorridos e os passageiros transportados. O tamanho da frota e o uso das aeronaves foram muito criticados durante a campanha eleitoral pelo então candidato Romeu Zema, do Novo, e logo depois de eleito. Tem uma mini força aérea à disposição do governador. O senhor vai vender aeronaves? Venderia? É muito provável que a gente venha dispor dessas aeronaves, vamos analisar isso e venhamos a alugar quando necessário. Em fevereiro, o governador anunciou providências numa rede social. Estamos acabando definitivamente com a farra dos aviões em Minas. Acabo de colocar à venda o primeiro deles, um Liaget. Nunca mais Minas vai ser o estado que vai ficar levando governadores e seus familiares para compromissos particulares. Temos que respeitar o dinheiro que o povo mineiro paga de impostos. Segundo o governo, dois aviões foram vendidos. Outros dois aviões e um helicóptero continuam à disposição do governador. O portal da transparência do governo mostra que Zema utilizou aeronaves 16 vezes, entre janeiro e março, em agendas oficiais. Hoje, o governo divulgou nota dizendo que, levando em consideração questões de segurança, tempo e mobilidade, chegou-se à conclusão de que o governador precisa locomover-se também em aeronaves do estado. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. Acho que o governador, no seu discurso, ele atende aquilo que a população quer. Mas, infelizmente, a prática dele não condiz com o que ele pregou na campanha e o que ele tem feito enquanto governador. É hora do governador, então, descer do palanque, governar Minas Gerais e liderar um processo num momento tão importante que a gente precisa em Minas Gerais. O governador já afirmou essa semana que os voos são absolutamente necessários para a boa gestão do estado. Tem feito uso desses voos, não tem abusado dos voos, mas tem feito uso, na medida da necessidade, para poder atender as demandas da população mineira, para poder estar próximo dos problemas, próximo dos cidadãos, visitando as diversas regiões do estado e tendo contato direto com a realidade que enfrenta o nosso povo. De acordo com o Ministério Público de Contas, se for comprovado mau uso de dinheiro público, O vice-governador, Paulo Branche, pode ser multado e ter que devolver valores ao estado. A Advocacia-Geral do estado disse que ainda não foi notificada sobre o inquérito, mas que o deslocamento de dirigentes do governo de Minas, utilizando-se da estrutura oficial do gabinete militar, encontra pleno respaldo em decreto.